Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E esse dia galera, estamos de volta aqui no Rumo Estrelato de PS2 E vamos dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, como eu falei no vídeo passado, hoje tem Shakhtar Netsk e Juventus e principalmente a Lazio, né cara? Porque lá são três jogos importantes que temos hoje aí no Rumo Estrelato, beleza? Principalmente, cara, principalmente esse aqui do Juventus, né? Que esse aqui vai decidir a liderança, eu acho, né? Eu acho Se a gente precisar bem e o Juventus dá uma cagada nesse jogo aqui, ó Nessa rodada aqui, na décima quarta rodada, né? A gente tem chance de pegar a liderança Mas depende muito da Juventus, né? Eu acho que a gente consegue sim, quer ganhar, pelo menos Mas aí, a Juventus tem que dar uma olhinha aí, pelo amor de Deus, mano Mas vamos lá então Jogo contra o Bolonha agora, décima quarta rodada, vamos ver quanto é que eles vão pegar, velho Só pra gente ter uma ideia de se pode perder ou não Torino, velho, acho que não A próxima rodada é contra a gente E a próxima Napoli Ah, na décima sexta rodada tem chance, velho Beleza, só vamos lá Décima quarta rodada aqui Jogo contra o Bolonha, ok? Fora de casa agora Só espero que dê boa, mano Vamos lá Titular Nossa, por trás do gol Kovatic Se ele quis cruzar Ficou mesmo Sendo que vai ter replay Vamos lá De cabeça Nossa, cravada monstra, hein Olha só, velho Por pouco, mano Por pouco Vai Ah, Adam Cara, é sempre o Adam, cara Que aparece aqui Ele parece ser um cara bom Chute Poxa, cara Runc é às vezes perder essa oportunidade Sem querer, né Como falei no vídeo anterior, cara Agora eu vou tentar fazer gol primeiro Antes da assistência Pra não fazer merda, cara A gente precisa mais de três pontos Do que de uma assistência, né Aqui mesmo Ah, velho A gente atrapalhou Olha só, mano Ah, velho, eu vou bater no outro canto Se soubesse que ia ser assim Nossa, por que isolar, Samuel Tô vendo que a bola não vai entrar, velho A minha não Ó, nenhum jeito vai Boa, que isso, hein Ah, velho Os caras no final da jogada Mata, né, velho A jogada é toda maneira, mas No final mata Não, velho Olha a água fresca Água fresca Só nome cabuloso, hein Ah, velho Pô, Juiz Meu Deus do céu, mano Que isso, mano Uma marcação dos caras Pô Madrão pra caramba Não é isso, velho Uma marcação dos caras, mano Nada a ver Pelo amor de Deus, cara Mais um empate, cara Já era, já era, mano Caraca Ah, velho A bola não entra, galera Pô Pô, ele não quer que eu faça, velho Vai Pô, amor de Deus Vou fudir Chuta de uma vez, cara Demora muito, não Ah, velho Olha isso Luz, é por isso que às vezes me arrepende da assistência, cara Na moral Três pontos é mais importante do que isso Fazendo da assistência Deixar a assistência Pô, tá me dando muito mole, cara Na moral Beleza, velho Jogo contra o Charlotte do Nets Que não foi convocado, né Devido aí Me alcançasse mais Ahn A setinha azul, né E o resultado do último jogo Foi horrível, né, mano Vamos lá, então Simular esse resultado aí Foi 1x1, né, velho O jogo Tá bom, tá bom Mas pelo jeito Dá pra ver que a Inter Não consegue segurar muito bem Um resultado simulado, né, cara Mas tá bom A setinha amarela agora Vamos pro jogo que importa, né O jogo contra Juventus agora E vamos lá Partiu aí A setinha de jornada A décima que tá rodada A gente tá diminuindo contra eles, né A gente ia apertar 4 pontos Só a diferença Vamos lá A gente tá com 6 já Vamos lá Agora a gente tem essa não Fih, estamos jogando em casa Em casa contra Juventus Eu vou tentar me vingar também, né, cara Pra quem não lembra Jogamos a final da UEFA Champions League Na temporada passada Contra eles também, né E eles ganharam da gente Ah, vai ficar assim não, hein Não vai ficar assim não O Samuel chegou na Itália pra vingar agora, mano Vingar o Barcelona de lá mesmo Vamos lá Eu sou Pedro Sousa e todos as boas-vindas a mais uma emocionante partida do futebol Comigo, para analisar o jogo Tenho nem mais nem menos Que o grande especialista Luís Freitas Lobo Olá Pedro Estou muito contente Por poder estar aqui Para ver este grande jogo Como vês o desenrolar deste encontro, Luís? Penso que hoje o segredo estará nas linhas de Vincas A forma de defender Vai ser fundamental Para encontrar o vencedor Começa o jogo E apoia a coisa que não falta Às duas equipas Há uma enorme expectativa Nicolândia É isso, hein O árbitro deste jogo Vamos lá Ju contra Juventus Clássico italiano Batalha pela liderança ainda não, né Porque Lembro que eles perderem aqui Não vai resultar em nada Na tabela não, né Só aí influenciar os três pontos mesmo Caraca, quase tomamos Eu estava desistindo de narrar aqui O que eu estava falando, né Mas Isso vai diminuir três pontos só Não vai mudar a posição na tabela Mas vamos lá Aqui mesmo, hein Para não perder tempo Tomar, mano E tem essa não, velho Aqui no Giuseppe Não tem essa, velho Ah, muito obrigado aí O Ricardo, né Que falou que Giuseppe meiaza O mesmo lugar que o San Siro, né Ele respondeu lá no comentário Mas está lá 1x0 Sem delonga, mano Está lá, no cantinho Nem o Buffon, né Eu ia falar que era o Buffon Que estava ali no gol Mas nem é ele Lorente Boa, Randanovich Ganho de defesa, hein 9 Se tratar aqui, esses otários Entrou na área Guilherme direita no ângulo Boa, Samuel Grande, grande gol, velho O confronto direto com a Juventus Não tem limites, velho Está lá 2x0, mano No ângulo de direita ainda, cara Caraca Toma, Juventus Toma, velho Caraca Aí sim Está lá Grande gol, 2x0 Em cima da Juventus Primeiro tempo ainda, hein Mas tem muito jogo pela frente, né Tudo pode acontecer, mas vamos lá Boa, galera Terminou o primeiro tempo 2x0, hein O jogo está bom, o jogo está bom Ataque para os dois lados Olha o Pogba aí Ataque para os dois lados, né Mano, está bem disputado Até porra de bola também Deixa eu ver É, porra de bola também 56x44, mas está disputado sim Tem número de chute também Damos dois chutes, eles deram três Vamos lá Ou dois, não sei Cabeça Ah, velho Tô com... Cruzou muito... Muito em cima de mim Mas está bom Está bom Boa Grande passo, hein Vai, vai, vai Só fazer, moleque Vai, vai Matei de primeira Eu então Meu Deus Travou Monitor Aqui, velho O que aconteceu aqui O monitor travou aqui Na hora que chutei É muita sacanagem, né Ah, defesa Pô, no joelho, mano Caraca, hein Pô, na hora que chutei O monitor travou Eu não vi o que tinha acontecido Vamos lá, velho Cabeça Ah, velho Que isso, ah Empurrão, mano Ah, velho Olha isso, mano Cada oportunidade que eu perco, né Na moral Ah, velho Olha isso Florente Tira Nossa, o cara Cabeçou pra fora Ele mesmo fez o favor Beleza, cara Terminou o jogo Segundo tempo Foi fraquinho, mas O que importa É a nossa vitória, mano Boa Conseguimos diminuir Três pontos aí Diferença com a Juventus, mano Olha lá Isso aí Minha vingança também Pra cima da Juventus, cara Beleza Agora a Copa da Itália Jogo contra a Lazio, né Começar da segunda rodada aqui já Porque já teve arrepescagem E vamos lá Jogo contra o Lazio Fora de casa mesmo Fora de casa não Eles que são mandantes, né Diferente A Copa não tem Em casa e fora de casa, né Essas coisas Acabou que a gente vai jogar em casa ainda Tá louco, hein Bonito, né Tem uma voz de dia Foi muito da hora Eu sou o Pedro Souza E todos as boas-vindas A mais uma emocionante partida De futebol Comigo Para analisar o jogo Tenho nem mais nem menos Que o grande especialista Luís Freitas Lobo Olá Pedro É fantástico estar aqui hoje Está um grande ambiente Para um grande jogo Os confrontos Entre estas duas formações Foram sempre marcados Pela emoção E esta tendência É para manter Luís Que achas que vamos ter aqui hoje? Desde que hoje O segredo estará das linhas de cancinhos A forma de defender Vai ser fundamental Para encontrar o gasteiro Início do jogo Está um grande ambiente Esperemos que o jogo corresponda Domenico Talarico Tacarico, sei lá Mas vamos lá Grande jogo contra a Lazio Segunda rodada da copa A Lazio é a primeira ainda Mas vamos lá Aqui mesmo Vai Ah velho Nossa Quanto mais perto Quanto mais preciso de errar Eu tenho Já percebi isso já Pior que é verdade É galera O jogo está Não tem nada Esse jogo Melhor momento nenhum Está bom Está ser muito Comedido Arrisca Ué como assim Estou arriscando Hum Esse jogo é bugado No conto esse comentário Aqui então vai Que isso Na trave Velho Mais um jogo Que a bola Não quer entrar Estou te falando Vacila não Vacila não Vacila não A merda que vai dar Boa Ricardo Alvarez é muito ruim Cara Pelo amor de Deus Nunca vi um cara Tão ruim Quanto esse Ricardo Alvarez Pô cara Eles gostam de pênalti Eles gostam Não gostam Pô Pelo amor de Deus A máquina gosta Pô cara Dá muito mole Essa máquina Não toca não Véi Vem de tocar rápido Não toca rápido não Porque o café Enrolando Dá raiva que a gente Nem perdeu a parte anterior Para a máquina Ficar burra Assim Tá ligado Apenas um minuto De compensação Ah lá cara Um minuto De compensação Vocês viram cara Um minuto de recréscimo Que foi isso Essa merda aí Ah velho Bate Mentira velho Olha isso Ah fala sério Eu sei que dei mole ali Mas olha só Pô cara É pra ser gol Pô fala sério Mas quem já é o chute ali Mano Pô já passou Dez minutos já Carrozeiro Pra caraca Mano Pô na moral Poxa A cópia Tá muito difícil Ultimamente Carro Ai porra Finalmente Caramba Caramba ela aqui, rapaz. Vai! Boa! Grande terreira, mano. Que cruzamento do palácio, hein. Olha lá. 2 a 0. Boa, isso aí, velho. Não é de gol. Ah, comeu. Boa. Olha lá, mano. Sem palhaçada. Olha só, mole. Olha o mole. Olha o mole que dá, velho. O jogo acabou não, pô. Pronto. Acabou já. Boa. Ah, sou um pouco danado, velho. Ó, 109, 119 de gol. Merda, hein. Mas tá bom. O que importa é a vitória aí. Beleza, cara. Era jogo contra o Torino agora. Deixa eu dar uma olhada aqui na tabela de assistência. Nossa, o Lamela, velho. Caraca. Agora o Lamela entrou na palhaçada também. Cara, tá difícil de entrar aí, velho. Que isso? A ponada tá 14 gols? Beleza, então. Cara, meio campo ainda, velho. Beleza. Beleza. Vamos lá, então. Jogo contra o Torino, velho. E como eu tava falando... O Lamela entrou na tabela ali. Cara, mas tá bem difícil de dar assistência, cara. São seis assistentes só aí. São dois só. Separa de mim, mas... Tá muito difícil, cara. Sério. Tá muito difícil. Anelca ali, ó. Hã. Olha o Imobili. Caraca. Aí sim, hein. Boa. Vai. Grande. Valeu pelo passo, Guarim. Boa. Isso aí. Tem que quando a gente joga em casa, é o que te queima, né, cara. Se me passa, você joga melhor. Tá lá. Um a zero. Grande gol. Valeu, Guarim, pelo passo. É um enorme aplauso dos adeptos que os caras estão no estádio. A equipa ficará contente com esse depoio. Oh, ouvi isso, hein, velho. Ouvi isso, hein. Caneta, rapaz. Espera aí. Deixa eu voltar aqui de novo, velho. Tô louco, hein, velho. Aí não. Está lá. Olha a câmera do PES atual. Atualmente, né, velho. Dos novos pés. Mas está lá. Um a zero. Vai. Vai fazer. Boa. Agora a assistência foi certinho, hein, mano. Isso. Assim tem que ser. Boa, Marikai. Está lá. Dois a zero. Ó. Certinho, mano. Isso, hein. Caraca. Grande gol, hein. Olha. Que isso, mano. Quase que foi lateral, hein. Deu replay, sabe o mesmo? Nossa, nada a ver, hein. Estou falando. Nossa, olha só. Finalzinho do primeiro tempo, quase. Toma, mano. Mas está bom. Está bom. Está a aproveitar bem as oportunidades que teve, e por isso, está a ganhar. E segue na frente com as 2-0. Ah, velho. Não. Boa, atravessão. Caralho, às vezes eu acho ruim porque a máquina não deixa de jogar no segundo tempo, tá ligado? Se eu já fiz bastante no primeiro, não deixa de jogar no segundo. Eu acho isso muito escroto, mano. Isso, mano. Olha. Ah, a direção... A altura foi boa, mas a direção foi ruim. O cara estava segurando ali, hein. Vai, mais uma. Assistência, vai. Boa, Mauricard. Acho que eu peguei a liderança, hein. Se o Lamela não fez assistência, eu peguei a liderança, velho. Boa. Vamos, Inter. Grande, grande. Mais uma assistência, hein. Olha lá. 3 a 0. Gol do Maricard. Caralho, que certinho, mano. Por isso que eu gosto dele. Aê. Terminou. 3 a 0 é o resultado final. Vamos lá torcer pro... Naquilo ter ganhado. Beleza, jogo agora contra o Shakhtar Donetsk. E o líder é um dos melhores marcadores, né, cara. Beleza, então. Então quer dizer que ainda não tenho nem assistência, cara. Deixa eu ver. Só falou dos marcadores? Assistência... Ah, o Lamela deu assistência, cara. O único gol da Roma foi o Lamela que deu assistência, né, cara. Mas tá bom. O Edpura tá bem acirrada, cara. Muito acirrada mesmo. Vamos lá, então. O último jogo aqui do vídeo. O jogo contra o Shakhtar Donetsk, né. Vamos ter uma chance aqui, né. Já que empatamos com eles em casa. Vamos ter uma chance agora fora de casa, ok. Vamos lá. Capitão, hein. É sempre no último jogo do vídeo, cara. Eu sou o Capitão. Legal, legal. Nossa, o Wellington Nem, mano. Caraca. Eu esqueci que ele tava jogando aí, velho. No Shakhtar, né. Não sei hoje em dia, mas no videogame aqui ele tá jogando no Shakhtar. Nossa, o que foi isso, mano? Peraí, peraí, peraí. Ah, consegui ser do Caneta de novo, cara. Caraca, já pensou se fosse. Olha só. Nossa. Que legal que ia ser, hein, se fosse o Caneta. Mas vai lá, o Kart. Eu, então. Uh, quase deu tempo, hein. Tem espaço pra cruzar. Nossa. Que isso? Que golaço que ia ser, mano. Olha isso, velho. Caraca, do vídeo. Ih, eu mesmo estantei? Vamos lá. Alguém chega. Uh. Cruzou. Olha só. Falta? Ah, eu que bato com falta agora? Nessa posição, mano. É livre em boa posição. Ah. Me colocaram como batador de falta. Capitão, tudo, tá ligado? Uma vez só. Aqui mesmo. Nossa, velho. Esse coelho tá bom, hein. Que isso? Queria que seja o Piatov, né. O goleiro deles. Mais um. Pega agora. Agora você não pega, não, goleiro. Pegar as três seguidas também. É difícil, né. Mas tá lá. Gol do Camisa 10. Capitão. Batidor de falta. Batidor de canteio. Batidor de tudo, mano. Tô é louco. É um gol mágico. Desde aquela arrancada de parava lá fora no confinância. Um a zero. Fora de casa em cima do Chacta, mano. Nossa, a gente tava lá do contrário, porque o goleiro tava vindo, né. Só que eu dei mole. Eu não sabia o que ia passar aqui, ó. Por isso que eu... Fica pra lá. E tem de novo a bola. Boa. Boa. Mas tu. Grande, grande gol, mano. Meu fodele. É o nome dele, mano. Que isso, hein. Que isso, hein, meu fodele. 2 a 0. Uma assistência na Liga dos Campeões, mas... Eu quero assistência mesmo na Liga, né, cara. Na Liga Italiana. Aqui meio que não importa muito, né. Mas tá lá. Olha só. Que gol, hein, mano. Boa, boa. Acabou o jogo agora. Termina até jogo. Juego. Aê. Tá bom, 2 a 0. Resultado final, mano. Grande. Temos três vitórias e um empate nessa Liga dos Campeões, já. Então, você pode estar na liderança, né. Porque a gente ganha do PSG também, cara. Então, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do próximo jogo contra o Sampdoria, cara. Mais uma batalha pela Liga, beleza? Como vocês viram aqui, ó. Eu e Lamela estão fazendo uma disputa insana. Eu, Lamela, Kaiser, Boa Aventura ali. O Bruno. O Silva também. O Zolek, Longo também. E geral ali. Tudo... 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 Como é que fala? Empacado, né. Digamos assim. Todo mundo tem empacado ali. Do de pegar uma... Uma liderança e assistência, né. Eu preciso mais porque se eu pegar a liderança e assistência agora. Eu terminar como líder, cara. A gente vai... É... Ser o melhor do mundo, né. O PSG não sabe de ser de todos os títulos pra ser... O melhor do mundo, cara. Todos os títulos individuais, né. Só falta esse. Que é a assistência da Liga. Ó, e... Tamo aí em primeiro mesmo, como eu falei. Ah... O PSG tem... 3 vitórias e 1 derrota, né. A gente tem 3 vitórias e 1 empate. Isso já ajuda bastante. A Juventus vai liderando aqui também. O Grupo G, Grupo H, Master City, né. O Real Madrid tá caindo, cara. O Real Madrid tá ruim, pacas. Não sei o que tem acontecido com o Real Madrid, mano. Perdeu pro Sochou com o Maccabi, cara. Pelo amor de Deus, hein. Também tem aqui o... Ah... O Barcelona liderando, né, claro. O Galatasaray. O Celtic tá caindo. Aqui temos o Mônaco. Ah... O Manchester United. Nem sabia que tinha o Celtic aqui no jogo, velho. Sério. A gente tinha bem esquecido. Ah... Aqui tem o Twente e o Roma liderando pelo Grupo C. Ah... Aqui no Grupo D temos o Chelsea e o Copenhague. O Livorno. Ah... E o Atacos Madrid ainda tão em jogo, tão em jogo, tão em jogo. Ah... E aqui tem o Arsenal, o Vitesse. Leandro, o Limarcele. Vambora, Limarcele. Eu reergui aí. Quero tu, mano. Quero tu. Quero sumir forte aqui pra... As oitavas de final, mano. Vamo lá. É... Então é isso. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like se for favorito. Se você não é inscrito, já se inscreve aí. Não se esqueça... Não se esqueça também de se inscrever nos canais parceiros que estão todos aí na descrição. E é nóis. Até a próxima. Ah, galera. Vocês estão pedindo dicas pra Rumo Estrelato, cara. Tem um vídeo aí na descrição. Dicas pra Rumo Estrelato. Tem um vídeo de um parça aí. Que ele faz dicas, né. Ele tem... Ele arruma dicas lá pra vocês. Para iniciantes do Rumo Estrelato, ok? Então é isso. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Até mais. Tchau. 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 Tchau.